Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, espero que com vocês também estejam tudo bem. Olha só pessoal aqui, explosão de flores das minhas rosas do deserto. Tem essa aqui ó, que é simples, singela, tá com flores, vai dar mais flores, mais flores. Tô precisando fazer o levantamento de cáldex, pôr uma bacia maior, que essa aqui já tá ficando pequena, olha só. Temos aqui uma vermelha, lindíssima. A galinha aqui até tombou gente, olha, de peso das flores. Tá com muita floração aberta e vai abrir mais, olha, que lindeza. Vamos ter flores aqui. Quando a gente tem muitas flores, a gente faz o que? Polinização pra termos semente, pra termos mais rosa do deserto, né gente? Aqui ó, tô doida pra que a minha golden fire floresça, mas por enquanto nem sinal de floração. Essa aqui é uma simples, mas ela é buquê. Que enche de flores aqui em volta, né? Tô aqui namorando ela. É uma cor simples, pétala simples, mas é lindíssima. Gente, eu joguei água, olha só. Como acumula água. Temos aqui uma outra vermelha. Simples, singela. Lindíssima. Tem umas menózinhas aqui, ó. Gracinha. Essa aqui é muda de galho. Olha só. Moda de galho. Lindinha, né? Temos essa dobrada. Maravilhosa. Eu perdi a identificação delas. Depois tem que procurar onde eu comprei pra ver se eu acho. Olha que linda, gente. Maravilhosa. Temos outra vermelha. Simples. Tá carregada de flores. Olha quantos botões pra abrir flor. Linda, linda, linda. Perfeição. Temos aqui outra vermelha. Linda, linda. Eu pulei a minha branca, olha. Uma branca simples. Linda. Olha só o tamanho desse caldex, gente. Maravilhosa, né? Olha. Essas aqui são as minhas plantas mais antigas que eu tenho. Como se diz. Essas aqui são da coleção. E a principal que eu vim mostrar pra vocês é que floriu a minha Ferrari. Ai, gente, que lindinha. Tava assim, contando os dias pra ver a floração dela. Porque eu tava doida com a Ferrari. Tive a oportunidade de comprar. Fui lá e comprei. Olha só. Como é linda a flor da Ferrari. Abriu só essa por enquanto. Mas temos mais botões por aqui, ó. Florei por aqui também. E a adubação que eu uso aqui. Eu já fiz um vídeo que eu falei que eu uso forte flores. Rosa do deserto. Eu também costumo usar casca de ovo. Torta de mamana. Assim, eu acho que são muito bons. E faz com que eu tenha essa abundância, assim, de flores. Olha que coisa lindinha. Ai, eu queria mostrar pra vocês também, ó. Que floriu a minha rosinha do deserto. Olha que tamanquinha, gente. Ela floriu. Ai, que graça. Então, é isso aí, pessoal. Só queria mostrar pra vocês. A minha coleção de rosas do deserto. E essa lindeza aqui, que é a Ferrari. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Comenta e compartilha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.